vai limar os caras vieram jogar um tal aqui ó acabamos de chegar na bgs meus amigos ficam uma corte na fila para entrar só um pouquinho agora eu e o lima estamos aqui dentro e cara hoje é o primeiro dia e tá muito vazio então a gente vai tentar aproveitar hoje para fazer a maior quantidade de coisas e gravar para vocês verem se eu consegui gravar o máximo jogos possíveis em menos 24 horas olha isso vou mostrar a diferença de como tá hoje ó e se eu gravar outro vídeo outro dia eu mostro como que vai estar a diferença nos outros dias tá mano tá vazio da vazio assim mas tá pequenininha então dá para fazer muita coisa hoje inclusive essa loja aqui vai malhar a gente vai fazer uma competição aqui ó e puxa mais remo mais rápido olha a gente vai fazer um mortal ali também essa loja aqui parece tá legal também mano olha o lima parou dele na esquerda eu parei o meu na direita ali ó aí ela vai jogar esse joguinho aqui ó que tem que fazer o que tem que derrubar as caixas ali ó e aí tá fraco tá fraco tá fraco o galera tava zoando mas não é não é fácil não negócio aqui mano é difícil é meio complicado derrubar as caixas o cara conseguiu de primeira ali ó e tem vários prêmios legal vai moço confio em você a rua quase vai ele meu confio em você em mano é o que é ninja simulator vai lima e aí tá lima calma calma boa lima eu joguei para fora para sempre a foto e bora mas a brava e aí ó e eu nem vi acho que foi e agora eu e o lima vai jogar vôlei aqui vai conseguir lima fazer pelo menos uma lá ó vai vai lima eu vou gravar o 33 você e 3 eu vai e tá vai lima nossa vai matar alguém mano devagar lima o bagulho é boa não aí não é a vôlei você não vale não cara ele falou que podia não mas isso não é vôlei que que joga vôlei com a vôlei de bolo agora é sério era só um teste e agora irmão é uma zero para mim olá 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 bora faz a mim por a vôlei ah tá devorar e óxe que bateu é e os caras vieram julgar um call off Gostadinho aqui, ó. Olha o Lima. Olha o Lima. O Lima vai trocar a bala. Vai, Lima. Vai, Lima. Jogou-lhe a granada. Ai, tomou. Ixi, mano. Vocês estão ganhando. Ou vocês perderam? Eu acho que eles perderam, velho. Ih, mano. Jogada perdida. Vai, vai, vai. E quebrou. Aí fez 12, mano. Aí sim, hein, Gilu. e bora fi eu quero ver em tá mano do céu oi eu não vou mais não hein vai ver ar faz a sua pose o ar ae mas tarde sim tem que comer mais arroz e feijão próximo o pai o raiva olha a cara do lima vai limar eu confio em lima vai e o que o melhor a porta do dólar sair ó 160 boa vai vai quase beijou a máquina 287 oi ó bora bora o eita quebrou a máquina ó ae ae meu amigo Foi mais fraco! Foi mais fraco! Foi mais fraco! Fui agora! Vai, agora é o piano! Vai, Liano! Vai! Tá! Vai, Liano! Vai, Liano! Vai, agora, agora! Tá! Quase que vai junto! Ali atrás! Aonde? Aonde que você foi? Ali atrás! Agora a gente vai mostrar os nossos dotes dançarinos com ele! Lima! O dançarino! E a Ana também vai dançar! Vai mostrar o Remelexo! Quero ver! É! É na sola da bota! Tchau! 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 O que é isso? O que é isso?